Vozes de Petrópolis. Pessoal, nós estamos começando esse curso hoje, mas eu queria que, em nome da direção da Fundação PCO Abrama, em nome do novo presidente da PCO Abrama, Aloysio Mercadante, eu sou diretor de formação da PCO Abrama, está aqui Walter Pomar, que vai conduzir todos os trabalhos com o professor José Luiz Fiore, que é diretor também da Fundação PCO Abrama. O Walter Pomar foi o curador desse curso, mas eu quero aproveitar para explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, tem muita gente acostumada com reunião pelo Zoom. Nós temos agora mais de 700 pessoas participando desse curso, mas não é pelo Zoom, é pelo webinar. No sistema do webinar, pessoal, vocês podem fazer perguntas, comentários aqui pelo chat. O Walter Pomar vai estar vendo as perguntas, e vai selecionar algumas dessas perguntas para o professor José Luiz Fiore. Tem uma parte no chat ali que é de avisos. Eu queria dizer que continuam abertos as inscrições para o curso de comunicação digital. Eu não preciso falar para vocês que nessa área a gente está perdendo de 7 a 1, e que é fundamental que a gente melhore o nosso trabalho, se aprimore. Então, as inscrições estão abertas, a gente vai começar com o aulão da presidenta Dilma na próxima semana, no dia 22, às 19 horas. Então, eu peço muito para quem não se inscreveu no curso de comunicação digital, que se inscreva. Nós estamos com um aviso, no aviso aí vai ter o link da inscrição do curso. Vamos passar para o Walter Pomar, que é o curador desse curso, que vai falar sobre esse tema, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na verdade, nós vamos discutir a situação do mundo, mas as implicações desse conflito aqui na América Latina. Celso Amorim vai participar na quarta-feira, Dilma Rousseff. Vamos ter um elenco aqui que o professor Walter Pomar vai falar. Então, eu quero agradecer a todos. E daqui para frente, a gente vai se encontrar muito, porque a formação política, no momento de guerra que a gente está vivendo, de enfrentamento à extrema-direita, é fundamental. Eu passo a palavra para Walter Pomar, diretor da Fundação P.C. Abramo, que vai falar sobre o curso, e depois, logo depois, o professor José Luiz Fiore, a quem eu agradeço muito pela presença aqui essa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Fiore, ao Lindberg. Meu papel aqui é bem rápido. Nós estamos fazendo esse curso, um curso cujo título geral é O Mundo em que Vivemos. Esse curso tem dois grandes módulos. Tem o primeiro módulo chamado A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E tem o segundo módulo chamado Império contra a Nuestra América, Balança e Perspectiva. O primeiro módulo tem cinco aulas. A primeira aula é exatamente essa de hoje, que vai ser feita pelo professor convidado da UFRJ, José Luiz Fiore, que é o conflito geopolítico atual em perspectiva histórica. Depois nós vamos ter aulas de outros professores, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Jorge Romano e Breno Altman, analisando outros aspectos desse conflito. O Lindbergh já fez a apresentação do Fiore, desnecessário fazer, e ele também já explicou como a gente vai funcionar. O Fiore vai fazer uma palestra, por volta de 30, 40 minutos, e, em seguida, eu vou acompanhar os comentários, as questões que apareçam no webinar, e vou transmitir a ele perguntas compactadas. Então, a ideia não é transmitir a pergunta de uma pessoa específica. Temas que apareçam em várias questões, eu vou consolidar um, dois, três temas, devolver para ele, ele faz um comentário e aí encerramos. Essa é a ideia dessa primeira aula, como também das próximas aulas. Então, reiterando o agradecimento que já foi feito pelo Lindbergh ao José Luiz Fiore, eu já passo diretamente a palavra a ele, lembrando que este é um curso de formação política, promovido pela Fundação Perseu Abramo, e, entre os alunos e entre os professores, existem pessoas de variadas posições políticas. Está certo? A nossa intenção aqui é debater o conteúdo dos temas que estão propostos. Uma palavra ao professor José Luiz Fiore. Bom, meus caros amigos, o Romário Lindenberg, e, através de vocês, quero agradecer o convite à Fundação, Perseu Abramo, para participar desse curso e desse debate de hoje à noite sobre o sistema mundial, a crise, o conflito atual dentro do sistema mundial. Bom, mais do que... Bom, primeiro, aliás, antes que nada, pedir desculpas por eventuais erros aqui no manejo dessa técnica que estou aprendendo, como todos nós, enfim, de palestra, aula, seminário, através da Câmara. Não é fácil. Já me convenci, inclusive, que é surpreendentemente mais cansativo do que ao vivo. Mas qualquer falha, aí vocês me desculpem. Mas, mais do que agradecer o convite de vocês, eu, na verdade, queria cumprimentá-los, porque acho a iniciativa da vossa fundação de fazer esse curso sobre a situação internacional, aumentando a informação, o conhecimento e a discussão... Eu acho que é uma iniciativa realmente repleta de méritos, porque, de fato, não é comum, me parece, pela minha experiência, é muito baixo o nível da informação da juventude, da militância, de qualquer partido progressista e tal, com relação à coisa internacional. Uma coisa nacional, uma coisa local, é excessivamente absorvente, não é? E acaba com que o que passa lá fora seja uma coisa meio... que se entrega a algumas categorias genéricas, ou então é meio misterioso, e blá, blá, blá. E, no entanto, acho que hoje, mais do que nunca, o mundo está atravessando uma situação de extraordinária mutação, numa velocidade muito grande, e é nesses momentos que, de fato, através da história, os povos têm oportunidade de fazerem... de darem passos ou fazerem opções que podem ser decisivas para o seu futuro, para a sua marcha à frente, para a sua subida dentro da luta, dentro do sistema internacional. mas também podem ser momentos onde decisões erradas e passos equivocados podem jogar o país na lata de lixo da história por um longo período de tempo. Eu acho que nós estamos nessa situação e acho que isso é algo que vem acontecendo não apenas agora, mas já faz algum tempo, dado que, em dez ou vinte anos, o quadro internacional mudou completamente, completamente. E não apenas mudou lá fora, mudou a nossa posição dentro desse quadro internacional de uma forma absolutamente gigantesca e catastrófica, não é? Do dia para a noite. Faz parte dessa mutação, esse movimento que está aqui dentro do Brasil, está em vários lugares do mundo, não é uma coisa inteiramente original, nem muito menos. O nível, a qualidade pode ser diferente, mas, enfim, o movimento é um só. Depois, bem, o Pomar me pediu que eu falasse sobre o conflito, que é o conflito atual em perspectiva histórica, de mais longo prazo. Eu tenho entendido, e é óbvio, que quando ele fala do conflito atual, ele está falando da relação cada vez mais extensa, cada vez mais polarizada, tanto no campo econômico quanto no campo militar e político-diplomático entre os Estados Unidos e a China. Mas a verdade é que a própria relação entre os Estados Unidos e a China é apenas um aspecto, talvez, cada vez mais importante, sem dúvida, mas é um aspecto dessa conjuntura internacional que é importante ter claro que ela está toda, digamos, é como se você estivesse olhando por um caleidoscópio de cores e você estivesse para um momento em que tudo estivesse se alterando, mudando e voltando para o mesmo lugar e saindo, e onde nem tudo cai na caçapa a China e os Estados Unidos. Então, é importante ter claro que nessa conjuntura internacional que estamos, pense-se isso nessa última década, pode ser, 10, 20, enfim, pelo menos há que chamar a atenção para alguns ângulos do... do mapa geopolítico internacional que estão em mutação. Eu chamaria a atenção, por exemplo, porque todos eles influenciam o conflito central, todos eles pesarão no desenvolvimento futuro desse conflito, se é que o conflito China e Estados Unidos se transforme no eixo central do sistema. mas não há que desconhecer que nesse período e ainda segue em curso um processo que pode ter um impacto muito grande a médio prazo, que é o de ascensão e declínio e decomposição e fragmentação da União Europeia, depois do Brexit e agora sobre o impacto da pandemia. isso pode levar à União Europeia a um processo de desintegração que daria uma certa configuração para a situação internacional daqui a uma década. O uso pode levar eventualmente para uma reversão e uma tentativa de reconstrução da União sobre liderança mais explicitamente alemã depois da saída dos ingleses. É muito difícil, é muito difícil e não é o nosso objeto aqui, mas essa é uma questão e uma variável decisiva no panorama daqui para frente. Outra variável decisiva no panorama mesmo desse conflito entre Estados Unidos e China é a volta que aconteceu nessas duas últimas décadas depois da destruição da União Soviética da volta da Rússia à condição muito rapidamente de ser segunda maior potência militar e atômica do mundo. Essa mesma Rússia nesse momento está sofrendo um impacto violentíssimo da crise do petróleo e da crise epidêmica que devem também repercutir e ter efeitos a médio prazo na condução da Rússia numa direção para cá ou numa direção para lá. Não é uma coisa completamente segura para onde vai a Rússia e isso pesará enormemente no desenvolvimento da conjuntura internacional. Da mesma forma, não há como tratar dessa conjuntura ou desse quadro conflitivo contemporâneo se a gente esquecer a ascensão do Irã no Oriente Médio, cada vez mais nítida, cada vez mais clara, cada vez mais confrontada com os Estados Unidos e, evidentemente, com Israel. Não é menos importante a deserção lenta e gradual da Turquia, da OTAN e o cerco que a OTAN vem fazendo cada vez mais ativo, cada vez mais pesado em torno à Rússia. Também não se pode desconsiderar, se vocês quiserem pensar com a conjuntura internacional e não quiserem ficar focados só numa coisa, vocês não devem deixar de prestar atenção no que está passando na Índia. A Índia é hoje, com certeza, a quarta ou quinta principal potência tecnológica militar no mundo, tenderá a ser a quarta pelo volume da população, pelo nível de qualificação da sua pesquisa tecnológica militar e, portanto, a Índia, hoje, sob o comando de uma liderança nacionalista cada vez mais radical e militarizada, terá um peso no desdobramento da conjuntura, até porque a Índia tem fronteira com a China e, nesses dias que estamos vivendo, eles estão tendo um atrito, fricção na fronteira, na região do Himalaia. Da mesma forma, acho que não dá para pensar essa conjuntura internacional, se a gente não tiver em conta, e acho que esse é o foco da segunda parte desse curso, se não tiver em conta que a América do Sul entrou no caleidoscópio das grandes potências. Já tinha entrado com a política externa brasileira e a entrada e participação do Brasil nos BRICS na primeira década do século, mas agora entrou de uma forma um pouco mais pesada com o envolvimento da Rússia e da China no conflito da Venezuela com os Estados Unidos. A própria situação militar da Venezuela e sua relação com a Rússia colocam a América do Sul e o Brasil que faz fronteira com a Venezuela numa posição em termos da competição geopolítica militar internacional que nunca teve. As armas nunca estiveram diretamente situadas na nossa fronteira. Isso aí são várias coisas. Quando a gente vai pensar vamos discutir a conjuntura geopolítica crítica atual, de fato tem infinitos ângulos e apenas listei cinco ou seis que me parecem mais importantes, inclusive para pensar o futuro da relação entre os Estados Unidos e a China. com relação a esses fatos e a maneira de ler esses fatos existem múltiplas interpretações, múltiplas leituras, algumas mais jornalísticas, outras mais analíticas, outras mais acadêmicas, enfim, há várias leituras, não existe uma só. A própria designação desse curso já leva a embutida uma maneira de ler os acontecimentos. Ela não é excludente, mas é uma maneira privilegiada pelos organizadores do curso que é a questão da da Guerra Fria, a nova ou velha ou velha ou nova, não me lembro bem como é o título, Guerra Fria entre Estados Unidos e China. É uma analogia, uma metáfora, enfim, é o uso de uma experiência recém-passada do sistema mundial no século XX para se projetar e tentar entender. É muito comum que a gente use expressões que nos são conhecidas para dar conta de fenômenos que nós não estamos entendendo. A dificuldade em geral, eu acho, é que essas expressões tipo Guerra Fria, Nova Guerra Fria, Terceira Guerra Fria, sei lá, entende? Elas, no fundo, sublinham aquilo que todo mundo já viu e que todo mundo sabe, que são os lados mais óbvios, explícitos do fenômeno. Mas o uso de expressões conhecidas, de metáforas e analogias, às vezes, não necessariamente, mas às vezes acaba escondendo exatamente aquilo que tem de novo na situação que a gente está vivendo. E é esse novo na situação que a gente está vivendo que com certeza vai pesar mais do que o velho e o repetitivo nos caminhos do futuro do sistema. Então, essa, por exemplo, é uma designação possível à Nova Guerra Fria. Mas eu, devido até à questão do tempo, para não cansar vocês, nem a mim mesmo, eu, e como o pedido que Pomar me fez foi no sentido de colocar essa conjuntura e esse conflito numa perspectiva de mais longo prazo, eu escolhi duas leituras ou duas interpretações que são muito comuns, muito correntes, uma mais antiga, outra mais atual, e que tentam dar uma interpretação, uma explicação, de certa forma, tentam até mesmo prever o que vai acontecer a partir desse seu diagnóstico, dessa sua caracterização. Eu diria que a primeira delas é a tese de que o mundo está enfrentando um momento, uma hora, ou a hora, ou está vivendo a hora do fim da ordem liberal internacional. Eu diria que do cosmopolitismo liberal. Eu diria que essa é uma tese que hoje é muito comum, muito corrente, muito debatida, já faz um par de anos para cá, sobretudo nos Estados Unidos, também na Inglaterra, na Europa, enfim, de uma forma ou outra, mas é nos Estados Unidos, sobretudo, que esse é o debate. é uma espécie de obsessão americana sempre com a ideia da morte, quando vai chegar o fim, quando vai chegar o seu fim. Então, às vezes, eles se antecipam, às vezes, eu acho que eles se preocupam demais com a morte do sistema deles. Mas, enfim, essa é uma tese, a tese do fim da ordem liberal. Vou dizer três ou quatro coisas, não é discutir se isso é verdade ou não é verdade, é impossível dizer se é verdade ou não é verdade, se nós estamos vivendo o fim da ordem liberal. Isso é um absurdo, do ponto de vista histórico, não há como saber. Mas discutir o fim implica em discutir o tempo e aquilo que supõe-se que está morrendo e tentar entender aquilo que supostamente está morrendo, por que está morrendo, enfim, essas coisas ajudam a compreender, esclarecer a situação em que nós estamos e que essas pessoas diagnosticam dessa forma. Não é uma preocupação, eu diria, sobre predominantemente dos setores jornalísticos, intelectuais, acadêmicos, ligados à política internacional americana de origem liberal. é a segunda tese que eu quero rapidamente, sempre que possível, de forma esquemática, discutir com vocês, que é mais comum entre autores ou marxistas, ou com a perspectiva mais ampla da história, que é a tese de que o mundo estaria vivendo uma sucessão hegemônica, ou seja, de que, assim como, e essa é sempre o lado mais que as pessoas olham, assim como na entrada do século XX, em particular, entre 1914 e 1945, nas duas grandes guerras, houve uma mudança da liderança mundial, uma transferência, uma passagem da liderança mundial da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, muitos analistas veem com razoável quantidade de evidências que estaria acontecendo agora algo parecido, mais parecido ao século XIX, quando os Estados Unidos estavam subindo. E é exatamente a partir dessa comparação da subida dos Estados Unidos com relação ao produto, ao comércio e ao armamento mundial que esses autores, hoje, olhando para a subida da China, do ponto de vista de sua participação no comércio, no produto, e na indústria do armamento, que esses autores estimam que possam prever desdobramentos futuros a partir de uma recorrência ou de uma repetição daquilo que aconteceu com a Inglaterra, com os Estados Unidos e com a Alemanha nas primeiras décadas do século XX. Bom, então, comecemos pela tese do fim da ordem liberal. E vocês, para quem acompanha política internacional, teoria política internacional, blá, 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 essas teses estão muito presentes, são em discussão permanente no Foreign Affairs e várias outras revistas de política internacional americanas. Particularmente, no caso do Foreign Affairs, explicitamente, revistas que resistem, lutam, criticam, combatem o nacionalismo que eles chamam de populista de Donald Trump. E anti-liberal de Donald Trump. foi bem. Essa ideia de fim, acho que era uma primeira coisa que talvez seja importante lembrar, acho que para quem milita mais tempo na área de economia política internacional e até, sabe que essa ideia de fim obsessiona os americanos já desde, pelo menos mais recentemente, desde a década de 70 do século passado, quando se transformou num lugar comum falar do fim da hegemonia americana, a crise da hegemonia americana. E essa ideia de que os Estados Unidos estariam vivendo o fim da sua hegemonia dominou o pensamento americano, tanto realista como liberal da teoria internacional, nos anos 70, 80 e até 90, e vários autores grandes, bons autores de filiação marxista também discutiram essa questão de um ponto de vista mais próximo da teoria do modern system, do Wallerstein, depois do Giovanni Arrigui, blá, 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 essa questão de que os Estados Unidos estariam vivendo esse fim. Bom, dos anos 70 até hoje, vão 50 anos, nesses 50 anos, os Estados Unidos venceram, superaram a crise de 70, engataram a primeira e acumularam poder vitoriosamente, a riqueza, passaram por 91, liquidaram a Guerra Fria, enfim, não houve nada nesses 50 anos, se pudesse chamar de fim de hegemonia americana, a despeito de que, enfim, quem acredita no longuíssimo prazo, o próprio Wallerstein falava que esse esgotamento se daria por volta de 2050, ou algo parecido, aí com falta ainda 30, 40 anos, nunca dá para saber o que vai acontecer no futuro. Mas, nesse período, não aconteceu. E hoje, de certa forma, essa tese do fim da ordem liberal é como se fosse uma repetição da outra, só que numa clave mais institucionalista, do que era a discussão do fim da hegemonia, que tinha um vetor econômico mais importante. básica, seja como for, de partida, não é? A despeito de que sempre me, durante essas décadas passadas, na discussão desse tema do fim da hegemonia, sempre me enxerga muito que as pessoas vivam obsessionadas com essa questão do fim e do futuro, quando, na verdade, o futuro é rigorosamente impossível de prever, não é? e não dá para dizer se a tese é verdadeira ou falsa, é como se ficar esperando o tempo para ver se confirma ou não confirma a previsão, dado que a única certeza que a gente pode ter é da nossa morte ou da morte estritamente individual também, não é? Mas, nesse sentido, a discussão dessa tese, hoje aqui, hoje à noite, a apresentação dela, só alguns aspectos para pensar um pouco o que os liberais, dado que essa, de novo, é a luta na próxima eleição presidencial americana de novembro, entre a turma, vamos chamar assim, líbero-internacionalista que estaria representada, supostamente, acho que agora menos vai ficar, pelo Joe Biden, sei lá, e a posição extra-nacionalista, protecionista, de direita, enfim, Donald Trump. Mas, então, não é um tema que esteja ultrapassado, não, não está, e vai voltar agora, está voltando já. então vale a pena discutir a tese, não para pensar o futuro, se vai acabar, não vai acabar, não é mesmo, mas para pensar o passado, afinal, que ordem, que ordem liberal, o que é, afinal, essa ordem liberal internacional, não é? O que foi, o que essas pessoas querem chamar de ordem liberal internacional? Eu diria para vocês, jovens, sobretudo para os mais jovens militantes e tal, que, em grandes linhas, o que eles chamam de ordem liberal internacional é um pouco a forma de organização e administração da guerra, da paz e das relações econômicas mundiais que foi se impondo a partir da segunda metade do século XIX sobre a égide da supremacia da Libra e do poder naval britânico, mas que depois se transformou num projeto dos Estados Unidos na hora da sua entrada na Primeira Guerra Mundial, liderados por Woodrow Wilson com seus 14 prontos a propósito de como deveria ser a reorganização do mundo para que o mundo não repetisse os caminhos trágicos do sistema de Estados europeus. E essa ideia e esse projeto é que vai se transformar finalmente depois da Segunda Guerra Mundial e talvez poderíamos datar isso no ataque de Pio Largo em 1941, os Estados Unidos quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra. Esse projeto é que vai mais ou menos orientar a liderança vitoriosa dos Estados Unidos depois de uma guerra que destruiu todas as demais grandes potências nas reuniões de Alta, São Francisco e mesmo de Potsdam e mesmo de natureza mais econômica de Bretton Woods. Qual era esse projeto? Em que se baseava a ideia força? Isso é, digamos, era uma tentativa de virar a página da política do equilíbrio de poder dos Estados nacionais europeus que se, digamos assim, se transformou na ordem dominante a partir de Vestfália no século XVII, mais precisamente, para quem gosta de datas, de 1648. A ideia era um pouco virar essa página e inaugurar um novo modo de governar o mundo, de ordenar o mundo, poderia chamar, uma governança supranacional do mundo sem eliminação dos Estados nacionais, sem ocupação colonial dos subalternos, mas sim hierárquica e baseada num conjunto de guerras, desculpa, regras, normas e instituições multilaterais e consensuais que foram construídas ou impostas docemente pelas potências vitoriosas. E, neste caso, os Estados Unidos, que era o grande vitorioso, do lado ocidental e capitalista, digamos, nessas sucessivas reuniões e que deram forma a um conjunto de instituições multilaterais encarregadas as Nações Unidas, evidentemente, todos conhecem e dezenas de outras afiliadas das Nações Unidas ou paralelas às Nações Unidas, regimes, instituições, normas, regras, no sentido de uma governança global sobre as relações de guerra e paz entre os Estados, sobre as relações econômicas entre os Estados e sobre o controle, sobretudo, a tensão dos territórios livres, dos mares, que não pertencem a nenhum Estado Nacional e que, portanto, só submetem à soberania das potências que têm o poder naval suficiente. Disso se tratava na saída da Segunda Guerra Mundial. Digamos assim, mas por trás desta ideia havia uma convicção profundamente americana, liberal, individualista, tanto no sentido econômico quanto no sentido político, de que a convicção de que a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levariam a prosperidade e a paz. Essas eram como premissas que estavam por detrás dessa gestão globalitária de natureza proto-kantiana, digamos, mas que supunha que por detrás ou por baixo dessa institucionalidade global estivesse trabalhando uma sociedade regida primeiro por essa ideia de que o livre comércio, a liberdade econômica, a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levariam à prosperidade e à paz. E o mesmo aconteceria com a abertura política e democrática junto com a proteção dos direitos humanos, que também levaria às sociedades mais ricas, mais cooperativas e mais pacíficas. E a terceira ideia fundamental, e igualmente, diria eu, utópica, é de que, por fim, as aberturas econômicas e políticas se reforçariam mutuamente. o velho sonho americano depois tão maltratado pela história real dos povos de que o mercado levaria à democracia e de que a democracia levaria inevitável mercado, que é o que os americanos estão esperando há 20 anos ou 30 que aconteça na China e agora desistiram de esperar porque viram que lá não rege essa regra, ou este sonho, ou essa etopia, sei lá. Agora, bem, a realidade dos fatos entre 1945 e 1991 e depois de 1991 de fato coincide muito pouco com essas premissas e com essas ideias. Elas se mantiveram, as instituições foram construídas, mas, como vocês sabem, é fundamental entender que a primeira iniciativa americana, logo na saída de 1946, por sugestão dos seus antecessores britânicos, do Churchill, os Estados Unidos adotam a ideia da cortina de ferro e da separação do mundo entre duas partes incomunicáveis e em conflito contínuo. Aí vai vir exatamente essa metáfora da Guerra Fria. Isso é, já tem uma parte do mundo que fica fora da utopia do livre-mercado, da democracia, da governança democrática, da pacificação, blá, blá, blá. Pelo contrário, já se declara em preparação para a guerra constante. Se constrói, se monta a OTAN, a União Soviética responde com o Pacto de Varsóvia e se arma um mundo bipolarizado do ponto de vista bélico, que essa bipolaridade bélica foi inseparável até 1991 da tal da Ordem Liberal Internacional. A segunda, ou terceira questão que é fundamental não esquecer é que essa Ordem Liberal Internacional começa a ser construída a partir de... A sua institucionalidade começa a ser construída a partir de 1946, mas a bomba atômica de Hiroshima e a outra de Nagasaki foram lançadas em 1945. não é? Então, por mais que se tente obliterar, por mais que se tente encobrir esse fato fundador da Ordem Liberal Internacional, não há como esquecê-lo. Não há como esquecê-lo. Até porque, durante todo o período que vai até 1991, a Ordem Liberal Internacional esteve sempre à sombra do medo de uma guerra atômica entre as duas potências atômicas, depois que a União Soviética controlou a questão nuclear. Então, a verdade é que até 1991, além disso, a expectativa de paz não foi plenamente realizada, porque só do lado dos Estados Unidos já em 1950, 1953 estiveram envolvidos na guerra da Coreia e depois de 1954 até 1975, digamos, por mais ou menos 20 anos, com distintos graus de intensidade, os Estados Unidos substituíram a França envolveram-se na guerra do dia de Irã, de onde saiu depois, enfim, derrotado. Mas, de qualquer forma, são conflitos e guerras contínuas nesse período. Depois disso, os Estados Unidos esteve muito próximo da guerra entre o Irã e o Iraque, que durou uma década e muito próximo da guerra no Afeganistão contra as tropas da União Soviética que ali estavam e que também durou quase uma década. Então, a ordem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você, do ponto de vista descritivo, talvez do ponto de vista realista seja inevitável, é que a ordem liberal internacional patrocinada e tutelada pelos Estados Unidos, também poderia se chamar de Pax americana, esteve assentada não apenas sobre duas bombas nucleares, mas depois sobre um exercício de uma guerra fria contínua e várias guerras quentes sucessivas. Foi bem, vocês poderiam perguntar, mas, depois do Anos Miráveis, de 1989-91, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos passam a ser, de novo, o centro unipolar do poder global. Não é certo? Não havia nem sombra nesse momento da Rússia atual, a Rússia estava inteiramente destroçada e a China estava de gatinhas ainda. Então, na verdade, os Estados Unidos, quando termina a Guerra Fria e enfrentam vitoriosamente a Guerra do Golf, de certa forma, não fazem nenhum acordo de paz, mas, na forma nova em que eles ganham até a Guerra do Golf, matando cerca de 150 mil iraquianos e morrendo algumas dezenas de americanos apenas, é a primeira vez que se expõe a essa nova guerra indireta, telecomandada, por televisão, aliás, para quem quis assistir, entende? Naquele momento, os Estados Unidos como que, de novo, refundou eticamente a nova ordem mundial criada depois da bipolaridade. E vocês dirão, bom, nesse momento, sendo uma potência hegemônica, sendo uma potência solitária, sendo a dona da ética, sendo a dona do Tribunal do Arbítrio, sendo a dona das principais forças armadas capazes de impor o Arbítrio em qualquer ponto do mundo, entende? É isso que nos aproximamos do mundo sonhado pelo, de certa forma, pelo Kant. E depois, por todas as teorias da estatalidade hegemônica, blá, 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 do século XXI, variados tipos de teoria nessa mesma direção. Entende? Mas não foi o que passou. Vocês sabem que não foi o que passou. Já agora estamos nos aproximando, mesmo os mais jovens de vocês, já vamos nos aproximando do tempo que alguns de vocês estão assistindo e ver que nesses 30 anos, depois de 1990, 1991, os Estados Unidos seguiram em guerra. Depois de 1991, estão há 20 anos numa guerra sem fim, como diz o presidente deles, no Oriente Médio, está certo? E uma guerra que começou a partir da luta contra o terrorismo e do projeto Grande Médio Oriente, que, uma vez mais, era um projeto de instalação no mundo entre Marrocos e o Afeganistão da democracia, do mercado, da liberdade, da ordem liberal e pacífica. Nesses 30 anos, essa ordem liberal e pacífica instalada no Oriente Médio submeteu praticamente todos os países dessa zona a uma guerra contínua, a um bombardeio interminável, a um esterno da sua população. Então, eu acho que é um primeiro grande paradoxo. Não estou criticando aqueles que sonham com o fim do mundo que eles consideram que foi muito bom da ordem liberal. Talvez, não é que sejam só coisas ruins, muito menos, mas há que ter, claro, mais além da ingenuidade, do sonho, da fantasia, uma espécie de viúvas da ordem liberal, qual foi o fundamento real dessa ordem liberal, para saber por que eles acham que ela está terminando, onde é que ela está fraquejando. Porque muitos deles consideram que o grande desafio, quer dizer, o que está contestando, o que está derrubando essa ordem liberal é a ascensão do que eles chamam os capitalismos autoritários da China, da Rússia, enfim, e também o ataque direto, surpreendente para eles, dos Estados Unidos, à própria ordem liberal que eles criaram. Ou ajudaram a criar, mas tiveram um papel absolutamente decisivo na sua criação. Mas essa é a questão. De novo, atribuir a culpa dessa crise que eles estão vivendo ao ataque externo. Não está havendo nenhum ataque externo explícito à ordem liberal. Pelo contrário, eu diria que hoje quem mais defende a ordem liberal no mundo são os chineses, pelo menos no plano econômico internacional. Os próprios russos, de alguma forma, também assinam embaixo dos documentos multilaterais. Quem está atacando virulentamente a ordem, portanto, é isso que os teóricos da teoria dessa tese do fim da ordem liberal tem que pensar e tem que se explicar. Quem está destruindo a ordem liberal são eles mesmos. E, portanto, alguma explicação que queiram dar devem buscar dentro de sua própria sociedade. Até porque, atenção, e só para para concluir esse argumento, o interessante é que nesses 20 anos, ou depois, digamos, depois de 1991, até esse momento que o pessoal considera como o momento da implosão da ordem liberal, 17, 18, 19, enfim, agora o período trap, vamos chamar assim. mas a verdade é que nesse período da ordem liberal internacional unipolar absurdamente hegemônica ou, quem sabe, imperial, uma vez mais, está certo? Na década de 90, depois da Guerra do Golf, e durante o governo quase idílico de Bill Clinton, uma espécie de figura associada para sempre à utopia da globalização, do mercado, da democracia, foram feitas, segundo as estimativas do Andrew Bustovich, 48 intervenções militares norte-americanas durante oito anos, mais do que durante toda a Guerra Fria. Democrata, por outro lado, o Bush I fez a Guerra do Golf e o Bush II foi quem iniciou a Guerra do Afeganistão, do Iraque, enfim, as guerras que estão até hoje, 20 anos de guerra. E mesmo, atenção, meus amigos, nessas coisas há que ser objetivo, realista, não adianta tapar os olhos com a peneira, quando a gente quer conhecer o mundo, quando a gente quer entender o mundo, a primeira consigna, digamos, talvez seja até quem, Maquiavel, quem a enunciou. Diga as coisas como são e não como você deixaria, eu vou dizer, sejaria de ser. E, neste ponto, os teóricos, os intérpretes do fim da ordem liberal teriam que explicar como, no período do Barack Obama, os Estados Unidos lançaram, nos seus oito anos, 26 mil bombas sobre sete países. E leia-se, em países, povos, populações, seres humanos. E eis aí o grande paradoxo que eu coloco para vocês, meus jovens amigos, dessa noite. Está certo? É que o presidente nacionalista, populista, todo o que vocês queiram nessa figura desse senhor Trump. Mas, há que dizer para refletir, para pensar, não é? Que, nos quatro anos desse senhor, os Estados Unidos não iniciou, que eu saiba, que eu me lembre, se não me engano, nenhuma nova guerra. é um belo paradoxo. Não é certo? Não sei quantas bombas os seus militares terão lançados em lugares que já estavam em guerra, mas não recordo de nenhuma nova guerra iniciada por esse senhor. Muitas ameaças, guerra econômica, sanções, todo tipo. E talvez seja por isso. Aliás, atenção, que na próxima eleição de novembro, o alto-establishment, um falcão militar norte-americano, apoia o senhor Joe Biden. Para vocês verem, com o mundo internacional e o mundo completo, hoje, é muito mais difícil de se explicar com categorias simples, branco, preto, não é? Bom, mal, sim, não. Deixo aqui apenas como uma uma questão para ser refletida por vocês, até porque esse tema seguirá. Mas é menos para prever se a ordem liberal vai seguir, você acha? É muito interessante, acho que em 2017, uma coisa assim, não me lembro, uma televisão canadense promoveu um grande debate, um pouco assim, só que aberto por televisão para duas, três mil pessoas e mais público presente de mil pessoas, envolvendo Niall Ferguson, que é um historiador escocês, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo, e um jornalista indo-americano, para discutir se a ordem liberal terminou ou não terminou, é interessante, um pouco resolver o assunto, tipo um programa de televisão chamar esses animadores de domingo para discutir isso, e aí os dois debateram, usaram argumentos e tal, o debate tem várias coisas interessantes, está publicado, é possível encontrá-lo, e no final fizeram uma votação para ver se a ordem liberal ia terminar ou não ia terminar, eu acho que deu 77% a favor de que a ordem liberal não ia terminar e deu 26%, o historiador escocês, que é extremamente vaidoso, muito inteligente, o Faro, fica extremamente deprimido, mas perdeu, deu 26%, se fosse assim que se decidisse o futuro, a ordem liberal deve seguir, porque ganhou nessa votação lá, teria que fazer, quem sabe aqui, como se chama esses aí, no Faustão, Silvio Santos, para perguntar se ela vai ganhar ou não vai ganhar, não dá, não vai se resolver desse ponto, portanto, o que interessa aqui não é discutir o futuro, nem foi isso que o Pomar me pediu para fazer, ele escreveu para falar o passado, então, essa tese sobre o futuro me permitiu apenas dizer algumas coisas sobre o que foi, de fato, a ordem liberal, com suas grandes virtudes e com seus grandes problemas, e, sobretudo, com aquilo que os liberais sempre têm uma muita dificuldade de aceitar, sobre que premissas realistas a ordem esteve assentada. Segunda tese, de sabor mais amplo, mais dos historiadores, de uma outra matriz intelectual, não é que a tese da sucessão hegemônica. qual é a ideia central desses autores? A ideia central desses autores é de que, na trajetória do sistema mundial, desse sistema internacional no qual nós vivemos, não é? A ascensão de novas potências sempre acaba colocando, ameaçando e colocando em risco a supremacia das potências dominantes estabelecidas. Em princípio, é uma ideia que, até genericamente, se poderia estar de acordo, mas, além disso, do ponto de vista histórico, o que passa é que, se vocês olham para a história mundial, particularmente europeia, que é de onde vem o sistema que conquistou o mundo, o sistema interestatal. Se vocês olham aí, o próprio Marx, já em alguma nota de pé de página, chamava atenção para esse fato de haver uma sucessão de lideranças, no caso, ele estava preocupado com a coisa mais econômica, nas lideranças europeias de Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, e blá, 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 blá. Os teóricos dos ciclos hegemônicos, das sucessões hegemônicas, não entram nesse nível de detalhe, mas consideram que houve grandes momentos de sucessão hegemônica. E o que mais importa nessas comparações e, sobretudo, nessas reflexões? Outro dia, inclusive, o Martin Wolf publicou um artigo, acho que no Financial Times, foi reproduzido, traduzido no Valor de São Paulo, sobre isso, sobre a sucessão hegemônica. E ele, no fundo, e ele é um brilhante jornalista, de forma muito sintética, colocou qual é o argumento e mostrou por que ele acha que, de fato, é o que está passando. Isso é a comparação com o que passou na sucessão da Inglaterra pelos Estados Unidos na liderança do sistema mundial, econômico, político e militar, depois da Segunda Guerra, mas que começa antes, a ascensão americana começa antes e tal. Então, o que esse pessoal coloca é, entre 1870 e 1920, depois de 1945, a Inglaterra alcança o ápice da sua supremacia e, ao mesmo tempo, aparecem, nascem, surgem e crescem as novas potências, que, na verdade, foram os Estados Unidos, depois da Guerra Civil, o Japão, depois da restauração Meiji, a Alemanha, depois da Guerra de Unificação contra a França, contra a Áustria e a Dinamarca, a própria Rússia, depois do fim da servidão e tal. Mas, na verdade, o que ele mostra, em termos muito simplificados, todos os autores tentam mostrar, a ascensão vertiginosa sempre chama a atenção para a Alemanha, mas a ascensão econômica da Alemanha é um décimo da ascensão dos Estados Unidos nesse período, entre 1970 e 1920. Passa de 5% a 30% do produto mundial e do comércio mundial. A Alemanha sobe muito, mas vai até uns 10% ou 15% no máximo. De qualquer maneira, a tese geral, muito simplificada, muito economicista, muito grosseiramente, levaria a uma pressão contra a potência dominante e declinante do ponto de vista econômico, que é a Inglaterra, e isso leva, finalmente, a uma guerra, uma guerra, vamos chamar, hegemônica, que envolve a Alemanha, envolve todo mundo, envolve todo mundo. É uma guerra geral entre 14 e 45, da qual sairiam os Estados Unidos com potência dominante. e isso estaria em curso de novo agora. Ainda há variadas linguagens, pode ser do Arrigue, do Alistair, pode ser de outros autores realistas ou liberais americanos, o Gilpin, enfim, muitos e tantos outros, não vem o caso, não estamos na universidade, que sobrinham essa coisa e depois vem uma repetição agora. A partir de 1970, 80, que a Alemanha, não, desculpa, também, também a Alemanha, mas a China, sobretudo, em particular no século XX, um dispara de forma geométrica, também salta de 5 para 15, 30% do comércio mundial e do produto, e blá, 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 não é? E passa a ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos reagem a esse desafio, e isso é o que nós estaríamos vivendo hoje e cada vez mais, e, portanto, a grande pergunta que fica é se também agora, de novo, haverá ou não uma guerra hegemônica, onde, enfim, John Wayne e o outro lá vão decidir quem é o dono do mundo. Uma coisa dessas, um pouco caricatamente. Mas o que passa aí é que, digamos, para sair da caricatura, é fundamental, eu sugiro, é muito difícil em um curto espaço de tempo como esse aqui, mas eu sugiro que é fundamental voltar um pouco no tempo, sair dessa comparação simples que fica um por um, é como tipo agora é a nova Guerra Fria, então tem uma Guerra Fria só, não tem muito como generalizar o assunto, você dirá o que você bem entende sobre isso aí, se quer ou não é, sei lá. A mesma coisa, você diz, agora você tem uma sucessão hegemônica que eu comparo com a inglesa americana. Tem uma, a outra, deu isso, deu aquilo, fez assim, fez assim, será que vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. como se a história fosse feita de repetições cíclicas regulares, necessárias e implacáveis, e de fato a história não é feita dessa maneira. Então, isso aí sim seria útil vocês olharem um pouco para trás, eu digo duas ou três pinceladas absolutamente estilizadas para chamar a atenção sobre um ou outro ponto sobre esse sistema. Qual é o sistema? É o sistema interestatal. Esse sistema interestatal que nós vivemos hoje, que nos parece óbvio, o mundo inteiro vive dentro de um sistema interestatal, predominantemente também capitalista. São estados e economistas, mas esse sistema de onde é que vem? Não é sempre existido? Não, não existiu sempre. Está certo? e mais, que é muito importante. Esse sistema se formou e só se formou na Europa. E se forma na Europa de forma lenta, a partir do século XI, XII, XIII, que alguns historiadores chamaram de longo século XIII. É aí que se formam. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, neste momento do século XIII, esse pedaço da Europa onde vai se formar esse sistema ao norte da Europa é provavelmente dos mais atrasados do mundo, com certeza o mais atrasado com relação ao mundo islâmico, ao mundo chinês, ao mundo indiano, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É uma espécie de primo pobre e vai ficar primo pobre até por volta de 1600, 1700. Mas, neste período, dentro desse pequeno espaço da Europa, pequenas unidades fragmentadas, competitivas e bélicas, parece que gerarão uma energia expansiva que nasce da sua competição e da sua guerra contínua, que os levou em duas direções fundamentais para os nossos interesses. Uma na direção da conquista para fora, seja, no início, as cruzadas na Espanha, na Rússia, na Palestina, seja depois em direção à América e à Ásia, e na direção de uma consolidação interna dentro do espaço europeu, de uma hierarquia de potências territoriais que vão se centralizando e vão dando origem àquilo que a gente vai chamar de Estado Nacional, dentro dos quais vai nascer uma coisa que talvez seja o segredo dessa máquina ganhadora, que foi o nascimento de economias nacionais capitalistas, ou de mercado. E, depois, a partir do século XVI, XVII e XVIII, capitalistas. Então, onde se estrutura em várias pequenas unidades que depois crescem um pouco, mas não tanto, uma combinação de um impulso de acumulação bélica de poder com um impulso de acumulação de riqueza. Essa combinação, entende, é que fará dos Estados, economias nacionais europeias uma máquina vitoriosa de conquista do mundo. Está certo? Esse sistema foi o sistema ganhador e ganhou em 300 anos. Ele vai se explodindo, como que ele se move sempre em lutas internas, explosões externas, lutas internas, explosões externas. Foi assim no século XIII, no XVI, vai ser assim no XVIII, depois, no final do XIX, e agora, de novo, no XX. Está certo? É sempre esse mesmo movimento e cada vez o sistema foi incluindo pela força das armas e também, eventualmente, dos mercados, dos negócios, foi botando para dentro os universos externos, a esse universo expansivo do sistema interestatal. Agora, atenção, duas características essenciais, ou três, desse sistema interestatal para pensar o presente. A primeira questão essencial é a forma pela qual a guerra, que é um fenômeno que existe desde sempre, troca, moeda, guerra. A guerra existe desde que o Homo sapiens saiu da casca. Primeiro na forma de conflitos, depois vai adquirindo a forma mais estratégica da guerra, já uns 3, 4, 5 mil anos atrás. Mas não importa. O que importa é que, dentro desse sistema inventado que nascemos, no território europeu, a guerra, como forma de competição umbilicosa entre essas unidades, se transforma numa espécie que peça essencial do processo de acumulação de poder e de riqueza. Essa é a questão essencial. Dentro desse sistema não se faz uma guerra, excepcionalmente, para resolver algum problema. Não. A preparação para a guerra é parte essencial do dínamo propulsor desse sistema. no sentido da inovação tecnológica, no sentido da preparação. Enfim, tudo passa-se dentro desse dínamo. Quase, alguma vez, acho que escrevi assim, tentando sintetizar, dizer, a originalidade desse sistema foi que o poder endogenizou o capital, o capital endogenizou a luta do poder e o poder e o capital endogenizaram a guerra. Montaram uma espécie de um triângulo que tem uma força propulsora gigantesca e fez com que essas pequenas unidades territoriais de poder europeias conquistassem, de uma forma ou outra, um comando sobre o mundo que chega a seu ápice no século XIX, início do XX, do ponto de vista colonial. Mas chega ao seu ápice no final do século XX, início do XXI, do ponto de vista da generalização e da globalização completa do sistema interestatal. Isso é a bolota inteira e absorvida pelo sistema interestatal e passa a ser regida pelas mesmas regras de acumulação do poder, da riqueza e da guerra que a Europa inventou. Nesse sentido, sempre digo, a Europa pode cair, mas ela é vitoriosa para bem ou para mal, porque o software do sistema mundial é europeu. Foram eles que criaram. Está certo? E eles transmitiram aos seus subalternos. Está certo? Então, essa é uma dimensão essencial desse sistema. Uma segunda dimensão essencial desse sistema é que ele é movido, digamos, como se ele fosse um cometa em expansão, um universo em expansão, onde você tem na ponta uma liderança, que é um conjunto de unidades territoriais em competição bélica, que geram a energia que puxa o sistema. Foi bem, foi muito próprio do pensamento europeu do século XIX sonhar que esse sistema marcha em alguma direção, uma boa direção, vou chamar assim, uma direção humanista, uma direção libertária. eu diria hoje, olhando para esse sistema, que a convicção é de que ele não tem nenhuma teleologia. Esse sistema não marcha para nenhum lugar melhor ou pior, ele marcha, empurrado por trás, empurrado por essa energia criadora da inovação e da guerra que esses caras, essa máquina que esses caras criaram. Está certo? De certa maneira, você pode dizer, sim, que ele está dirigido na direção da conquista do poder global. Esse é o que move a lógica do sistema. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema não chegará jamais à situação do poder global, porque, se ele chegasse, o sistema se desintegraria. E por que se desintegraria? Porque a energia do sistema vem dessa combinação entre a guerra, o poder e a finança. se você eliminasse a competição dessas unidades territoriais de poder e de riqueza, você eliminaria a própria dinâmica do sistema. Poderia sonhar que o mundo entrasse numa espécie de uma pasmaceira universal, mas o mais provável é que entrasse em processo de entropia. E aí vem a terceira e última questão sobre a qual queria chamar a atenção de vocês, é que, na liderança desse sistema, quem vai na frente desse sistema, é apresentado como se fosse um triângulo. Eu costumo apresentar aos meus alunos como um sistema deitado em movimento expansivo, universo em expansão. Quem vai na frente desse sistema por obrigação, ele tem que acumular permanentemente e monopolizar permanentemente novas formas de tecnologia e novas formas de produção de riqueza e novas formas de fazer a guerra. não é certo? Então, nesse sentido, ao contrário do que pensavam os teóricos da estabilidade e hegemônica e os sonhadores liberais, a potência dominante, a potência hegemônica, ela é, por definição, desestabilizadora do sistema, porque ela, para inovar, para se manter na ponta do sistema e puxar esse sistema, ela tem que estar permanentemente inovando. O inovando não é apenas em pequenas tecnologias de fazer vacina, de fazer isso, o inovando é predominantemente inovando no campo da tecnologia militar essencial para que ele não seja questionado na sua posição de supremacia e liderança do sistema. Isso é o lado, vamos dizer assim, alguém diria tétrico do sistema. Isso é, como o Merchheimer ou como chamou, a condenação das grandes potências, a condenação da liderança é não poder parar e, portanto, aquele que ordena o sistema é o principal desordenador do sistema. Ao contrário dos sonhadores, o hegemon, o líder, é quem desestabiliza o sistema. Ele é o primeiro a desestabilizar, não é quem está chegando, é quem está na ponta, fugindo para não perder a ponta. É isso que explica que Donald Trump mandou para o espaço as instituições, os valores e a ética criada pelos próprios norte-americanos. está certo? É como se ele estivesse nessa corrida espacial e se desfizesse do corpo do foguete que estava pendurado nele. Está certo? Em nome de manter a posição de poder. Já não dava mais para manter dentro desse sistema uma posição de poder sendo também o líder ético, o árbitro e parará, parará, está certo? Ele se desfez de tudo isso não com uma posição de derrota ou de perda. Não, não. Se desfez tudo isso pelo menos do ponto de vista dessas ideias que estou expondo para vocês, do ponto de vista dessa luta permanente pelo poder global, é como se ele acuado por um sistema que inchou e botou a bolota toda para dentro se desfizesse de uma institucionalidade que lhe foi extremamente útil depois da Segunda Guerra Mundial. Lhe foi extremamente útil para conquistar a posição hegemônica que teve até 70 e o projeto imperial depois de 80 e 90. Está certo? Mas que perdeu eficácia quando contestado pelos chineses, pelos russos e parará, parará, parará. E aí ele começa a se desfazer do sistema. É um paradoxo? É, é um paradoxo. Está certo? Agora, deixa eu tentar apressar, porque acho que já passei do meu tempo. Eu apenas queria chamar a atenção de vocês, voltando à ideia da sucessão hegemônica. Depois desse rapidíssimo passeio estilizado a voo de pássaro por algumas características desse sistema interestatal, de como ele se forma, se expande e conquista o mundo e depois gera dentro de si as contradições globais que nós estamos vivendo, em grande medida produzidas pelas próprias regras desse sistema que acabou incorporando também a China, a Rússia, a Índia e agora a África. Essa é a dificuldade de gerir esse sistema. Então, nesse sentido, meus queridos amigos, é que é muito difícil de vocês simplesmente fazerem uma comparação com a sucessão hegemônica da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ao lado da complexidade do sistema internacional, hoje era quase uma brincadeira aquela sucessão entre irmãos. Está certo? Os Estados Unidos sucedendo a Inglaterra, a colônia sucedendo a metrópole. Os seis olhos do mundo, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, trocaram posições. Não é a questão agora. Então, o normal, se fôssemos ter uma visão mecanicista da história, seria dizer que agora na frente, posto do jeito que está, o que cabe discutir é se haverá ou não haverá uma nova guerra guerra hegemônica para decidir quem é o John Wayne do pedaço e quem é que vai mandar ou não vai mandar. No entanto, quero mostrar a vocês, chamar a atenção a vocês, de um aspecto que são, às vezes, essas coisas que não se olham, não se veem, não se falam e que são decisivas para pensar a dinâmica da conjuntura ou do sistema. Por exemplo, esse que vou chamar a atenção de vocês, que diferencia o que passou no século XIX, início do século XX com o que está passando agora no século XXI. no século XIX, quando os Estados Unidos, Alemanha e Japão escalam em termos de participação no produto industrial e no comércio internacional de tal forma que, quando vira, até a Argentina também escala nesse momento, quando vira o século XX, estão entre as potências mais ricas do mundo e entre essas potências mais ricas, tirando a Argentina, todas elas vão participar de uma forma ou outra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e blá, 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 blá. Então, naquele momento, quando acontece a escalada, incluindo a Inglaterra, que era líder do sistema, a partir de 1840, 1850, essa ascensão inglesa e dessas outras potências geradas pela própria expansão inglesa, de certa forma, essas potências estão em pleno salto de dominação colonial da África e da Ásia. A ascensão das potências, das novas potências e a luta das velhas potências se dá, ou a expansão das velhas potências se dá em direção à África e à Ásia. Em 1838, se não me falha a memória, a Inglaterra fecha a Companhia das Índias Orientais. Em 1858, a Inglaterra derrota a rebelião indiana e transforma a Índia num vice-renato inglês. Em 1842, a Inglaterra impõe a humilhante derrota na Guerra do Ópio à China, que depois se reproduzirá na década de 50, envolvendo a França, envolvendo outras potências europeias. E é a partir daí que se conquista o Vietnã, a Camboja, para que falar da África depois de 1885, quando é inteiramente dominada pelos europeus. De tal maneira que quando acontece a Primeira Guerra Mundial e quando supostamente as grandes potências eurocêntricas estão debatendo ou disputando na guerra a hegemonia mundial, elas estão impondo ao resto do mundo uma dominação imperialista e colonial como nunca o mundo teve. Com exclusão apenas, se a quisermos considerar assim, da América do Sul. no início quando os Estados Unidos cedem à Inglaterra, entende? Praticamente três quartos do mundo, nem me lembro mais exatamente a cifra, estão sob dominação de seis ou sete paizinhos europeus. É isso, paizinhos no sentido de tamanho do território e da população, porque inclusive a Bélgica tem dominação, na África, blá, blá, blá. Essas pessoas que o pessoal está derrubando e as estátuas agora são os heróis dessa época em que, na leitura dos teóricos da política internacional, estão olhando para a sucessão hegemônica, por baixo estão descendo o cacete e expandindo, portanto, o seu poder e as suas brigas, exportando as suas brigas externas para a Ásia e para a África. Eis a tensão à grande diferença. Nesse momento, quem está subindo não são unidades territoriais de poder econômico do mundo eurocêntrico. Não. Quem está subindo hoje na escala mundial da riqueza e do poder são os povos que estavam sobre a bota e a dominação colonial dos europeus quando os Estados Unidos estavam sucedendo na Inglaterra. Atenção! é uma diferença gigantesca para não cair em formalismos. Já basta os formalismos dos economistas, não precisa os meninos de ciência política fazerem a mesma bobagem. Você está falando de um outro mundo. Todo mundo vestiu a camiseta de Estado Nacional. A Índia vestiu a camiseta de Estado Nacional em 1948 e tem um bilhão e trezentos milhões de seres humanos. A China, o Império Chinês vestiu a camiseta de Estado Nacional, mas não deixou de ser uma civilização como a Indiana não deixou de ser uma civilização vitoriosa durante a maior parte do tempo da história do Homo Sapiens. São esses caras que estão vestidos de Estado Nacional e que hoje estão entrando no jogo inventado pelos europeus e proposto pelos europeus e estão ganhando o jogo. mas isso significa que eles vão também fazer uma guerra hegemônica? Não. Eu poderia levantar uma hipótese diferente e, com isso, encerro. Está certo? Eles poderiam simplesmente, nós poderíamos simplesmente estar marchando para um outro tipo de polarização mundial. Pois, atenção, não se esqueçam, nesse momento, em 20 anos isso mudou a configuração e o núcleo central geopolítico militar do mundo tem três potências. Acabou-se. O resto é peanuts. É Rússia, China e Estados Unidos. E Rússia por causa da potência militar e energética que ela tem. Sobretudo, além do militar. Esse é o jogo. Não é? A União Europeia ainda vai ter que decidir para tomar muito tempo. mas, nesse jogo, você pode imaginar e essas três, só essas três, não precisa nem incluir a Índia, você tem aí dois quintos, dois quartos da população mundial e três quartos do território mundial. É isso. Mudou o jogo. Você não tem uma ilhota que nem a Inglaterra, uma outra ilhota, entende, umas paizinhas pequenininhas. Não, você tem três gigantescos territórios, impérios, estados nacionais que estão, entende, nessa disputa. Não são 50 milhões de alemães, 60, é um bilhão e 300 milhões de chineses e indianos. e duas civilizações, por mais que estejam com a camiseta do Flamengo, do Estado Nacional. Agora, essa combinação pode gerar uma situação nova, que eu apenas sugiro e encerro, que você pudesse estar marchando o mundo, vai trepidar muito, muitíssimo, mas que o mundo estivesse marchando por um novo tipo de polarização mundial, que combine o legado realista da Ordem de Vesfalha com o peso das grandes massas civilizatórias asiáticas. e isso possa dar origem, não de imediato, de jeito nenhum, mas a médio prazo, a algo parecido com a relação secular de competição, convivência, emulação, que norteou as relações do Império Persa com o Império Romano durante 500 anos. E, aliás, com o chinês também, porém, a uma certa distância. viveram juntos e a competição produziu coisas geniais do lado romano e do lado persa. Guerrearam de tanto em tanto, mas morreram abraçados. Bom, paro por aqui porque, de fato, não me pediram. O Walter não me pediu para falar sobre o futuro e não sou propriamente pitonizo. Me pediu para falar sobre o passado e foi o que eu tentei fazer para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Fiori. Para quem chegou aqui ao... Walter, liga a tua câmera, Walter. Liga a tua câmera. O host tem que fazer isso. Já tentei. Para quem chegou aqui ao longo da aula do professor Fiori, essa é a primeira aula de um curso intitulado O Mundo em que Vivemos. Esse curso tem duas partes. Uma é dedicada aos conflitos mundiais e a outra parte é dedicada ao conflito dos Estados Unidos versus Nossa América. O host me liberou aqui. Então, nesse momento, a gente tem mais de mil pessoas acompanhando o curso entre o Webinar e o YouTube. E, evidentemente, isso torna impossível abrir para perguntas individuais, até porque também nós temos mais 20, 30 minutos aqui no máximo de aula. Então, o que eu fiz é acompanhar o chat do YouTube e o chat do Webinar e agrupei as principais questões que apareceram em alguns temas. Eu vou aqui relatá-los sabendo de antemão que o Fiori não tem a menor possibilidade no tempo restante de comentar todos esses temas. Então, a minha expectativa é que ele escolha um, no máximo, dois temas e ficará para as próximas aulas, haverá muitas, para que os próximos professores comentem. Eu já vou transmitir a eles que ficaram questões pendentes. Então, eu vou ler aqui os temas, deixo ao Fiori a escolha de um, dois desses assuntos no máximo. O nosso objetivo aqui é terminar às 11. Mas os temas que apareceram ao longo da fala do Fiori eu agrupei nos seguintes. Primeiro, uma pergunta sobre guerra híbrida, sobre esse conceito, essa categoria, essa formulação. Segundo, o impacto do coronavírus nessa situação mundial. Terceiro, a pergunta de um milhão, que, de certa maneira, já foi tratada aqui. É provável a ocorrência de um conflito mundial, militar, ao estilo da Segunda Guerra? Outra questão que foi feita. Quando nós analisamos a China na sua projeção externa, a gente vê traços que alguns consideram muito similares ao imperialismo. Quando a gente analisa a China na sua complexão interna, há quem veja capitalismo de Estado, há quem veja socialismo. O que o Fiori pensa disso? foi também comentado o tema do choque de civilizações do Huntington. Assim como foi comentado o tema da Guerra Híbrida. As pessoas ouvem sobre esses conceitos e gostariam de algum comentário a respeito. Outra questão que apareceu em muitas, tanto no webinar quanto no YouTube, muitas pessoas disseram essa análise em que os Estados são os principais protagonistas e onde ficam as grandes empresas, as grandes empresas capitalistas nesse desenho. Penúltima questão que eu anotei é algo que o Fiori tratou, mas que algumas pessoas pediram que ele desenvolvesse mais. Esse tema não exatamente do neofascismo ou do fascismo ou da extrema-direita, mas a crítica de extrema-direita à globalização. Nós temos aqui, por exemplo, no Ministério de Relações Exteriores do Brasil, um chanceler de nome Ernesto Araújo, que é um desses que faz uma crítica à globalização pela direita, quando há até alguns anos esse tipo de crítica era feita por pessoas de sensibilidade progressista, de esquerda, socialista, etc. E, por último, o último macro-tema que eu anotei é a relação eleições nos Estados Unidos versus política externa dos Estados Unidos. A pergunta, na verdade, é feita por várias pessoas. Faz diferença se ganhar um democrata ou se o Trump for reeleito? Na cabeça da média das pessoas, os democratas parecem como mais civilizados e os republicanos como o Trump mais agressivos. O próprio Fiore mostrou com exemplos que não é bem assim. Mas a pergunta aí é sobre o futuro, não foi a encomenda inicial, é se ele vê que tipo de política externa é uma só, nisso eles têm unidade, haveria mudanças, enfim. Então, repetindo, eu organizei em oito grandes temas dezenas de questões que apareceram nos dois chats a minha expectativa aqui é que o Fiore escolhesse uma ou outra e as demais eu vou passar para os professores das aulas que virão para que eles levem em consideração ao formular as suas respectivas palestras. Então, é isso, eu devolvo a palavra para o Fiore, lembrando que o nosso objetivo aqui é mais 20 a 30 minutos no máximo. Como o Fiore falou, eu também sou professor, esse troço aqui cansa muito mais, muito mais do que uma aula normal, tem estudos explicando por que é assim, mas o fato é que é assim, cansa brutalmente, então a gente, tanto para quem assiste, quanto para quem dá a aula. Então, a gente tem ainda mais uns 25, 30 minutos, devolvo a palavra para o Fiore. Bom, ou então fazer o que talvez seja uma questão essencial para conviver com essa tecnologia nova didática, que é ser muito sintético, que é difícil para um professor que tem hora livre para falar. Então, eu comento, porque algumas coisas eu acho que talvez as próprias perguntas possam ter vindo já no processo em que eu estava algumas coisas falando, não quer dizer que eu esclareci, nem que eu respondi, mas se fosse falar provavelmente seria rebarbativo, porque eu pediria coisas que já falei. Então, eu toco em dois, três temas que eu acho que são mais cruciais difíceis. Primeiro, a questão da China. Se a China é ou não é, se a China é o que ela é exatamente. Eu acho que, primeiro, tem uma discussão nominal, então, que é nominalista, que é um pouco dar conceitos, não é, se é exatamente isso, se é uma economia socialista de mercado, se é uma economia isso aqui, blá, 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 mas, digamos assim, usando as categorias mais usuais entre nós no debate da economia política, da economia internacional e tal, eu diria que o modelo econômico chinês se assemelha, mas tem exatamente o problema das vezes das coisas que se assemelham é que deixam fora o que não se assemelha que é mais importante, mas é uma ideia, uma espécie de um capitalismo de Estado, para usar uma expressão genérica, dos anos 60, 70, no debate marxista europeu e depois também em outros lugares. Mas acho que a coisa é de tamanha complexidade que esses nossos conceitos ficam curtos, que se movem por regras econômicas capitalistas, sem dúvida, que tem acumulação privada, tem, que tem interação estatal, tem, que tem planejamento estratégico de longo prazo, tem. Mas é uma coisa tão mais complexa e gigantesca que acho que simplesmente chamar de capitalismo do Estado não sei se dá conta. Também não teria outro nome para colocar. A mesma coisa com o imperialismo. Nessa minha visão do poder estatal e de como é que esse sistema se forma e se expande, eu diria a quem fez essa pergunta, digamos assim, o poder é co-constitutivamente imperialista. Qualquer poder. O poder é expansivo. Por definição, ele é expansivo. E o poder dos Estados também. Você pode não expandir, porque não tem poder, não tem capacidade, não tem espaço, não tem para onde ir. Mas o poder está sempre pressionando, e ele se pressiona a si mesmo, nesse sentido, ele é, poderia usar essa palavra, imperialista. Nesse sentido, existe a ideia de que houve uma época imperialista, que é uma expressão clássica da literatura marxista, mas você também poderia dizer que os Estados que nasceram dessa forma que eu falei eram imperialistas desde a primeira maior. Na medida em que vão se formando os Estados territoriais europeus, eles ordenam para dentro e expandem para fora. Todos. E os ganhadores, mais ainda. Todos os grandes ganhadores, começando pelos portugueses. Foi ordenação para dentro e explosão para fora. E essa explosão para fora, evidentemente, por cima das águas, mas por cima dos índios, por cima, enfim, de quem estava no caminho. Consumição colonial, nem sempre. Mas depois do século XVIII, sim, no caso dos europeus. Os chineses também se expandiram. E, aliás, no período análogos aos europeus, no século XV, XVI, todo mundo se expandiu. Os russos expandiram, os ingleses, os chineses se expandiram, e os pequenos estados europeus também. No século XVIII, a China fez uma expansão enorme na direção interna de conquista colonial, com territórios que, até hoje, ela administra com relativa dificuldade. E algum grau, às vezes, grande de contestação. Nem sempre a China incorporou outros estados como fez, de fato, de fato, o fez dentro do seu sistema hierárquico tributário, onde os povos se submetiam, pagavam um tributo anual, enfim, não havia guerra, não havia uma submissão brutal, nem havia invasão, nem ocupação territorial. Mas também os chineses fizeram ocupação territorial, já no século XVII, XVIII, durante a era vitoriosa e expansiva da dinastia Manchu. Mas também na dinastia Ming, no século XV, inclusive na direção marítima e tal. Então, o conceito exato do que você está querendo chamar de imperialismo, se é dominação, envolve colonização, se envolve submissão, se envolve submissão, ou se você está querendo falar que é um poder expansivo. É, todo é. Todo é. A outra pergunta, que também acho que tem uma dimensão quase mais histórica e teórica também, é a da relação entre essa visão do sistema interestatal e as grandes empresas privadas. Acho que esse é o que tentei dizer, que é uma das molas constitutivas de um dos fatores diferenciais, essenciais. Em geral, os autores alguns sublinham com razão, mas numa outra direção, o armamento, os canhões, as canhoneiras, a papaputa, que desenvolveram antes, blá, 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 blá. Acho que a verdadeira novidade revolucionária que fez da Europa, entende, uma pequena península pobre e conquistadora do mundo, em três séculos, foi essa combinação, essa engenharia fantástica da combinação da propulsão para acumular poder com a propulsão para acumular riqueza, com a permissão, de certa forma, na relação entre o poder e, se você quer, o capital privado, os privados, primeiro nos financistas, no século XIII, XIV, e depois os comerciantes, e depois, enfim, até chegar às tais as grandes empresas hoje. Está certo? Em última instância, a sua relação, dependendo dos setores onde atuam, como agora se pode ver no caso da pandemia, quando perceberam da dependência de empresas chinesas, em última instância tem uma questão que se chama empresas de setores estratégicos nas grandes potências, e nessas áreas ninguém tasca, e nessas áreas o Estado tem uma presença permanente, não só na investigação e na ponta tecnológica, mas também na articulação estratégica em momentos de crise, começando pelo petróleo, pela energia, evidentemente, mas vários outros segmentos, vários outros segmentos. Evidentemente que há outros segmentos da produção industrial que evidentemente não têm importância do capital, que não têm maior importância para a acumulação do capital, do poder, desculpa. E isso, aliás, é o aspecto revolucionário do modelo europeu. É o fato de ter criado um casamento indissolúvel com o capital, que faz parte da máquina da acumulação do poder e da riqueza, mas onde o capital privado foi desenvolvendo o próprio patrocínio do poder, espaços seus de acumulação, não sei, e que tocam com o seu grau, enfim, com a liberdade do chamado mundo dos mercados até o momento em que são chamadas as falas pelo príncipe. Sempre foi assim. Ou então, que no caso das grandes crises que agora estamos vivendo, eles saem correndo para a casa do príncipe para pedir uma ajuda na bolsa. Então, isso aí é uma relação e depende do caso do país. Exatamente, a pessoa que perguntou ou as pessoas que perguntaram sobre a coisa do capitalismo estão tentando falar de um certo tipo de relacionamento entre o príncipe e o capital, e o banqueiro, sei lá, quem seja, onde o grau de aproximação, de planejamento conjunto estratégico é maior, certo? E onde os dois se expandem. Mas, em princípio, em todas as grandes potências capitalistas, e mesmo na Inglaterra do século XIX, os grandes capitais só se expandirem, só se intersacionalizam, quando contaram com a proteção, o apoio, a cobertura do seu príncipe com a sua moeda. Está lá. Está certo? Então, essa é... Mas eu sei que é uma apreciação abstrata, geral, de natureza histórica e teórica. Você poderia me perguntar no caso concreto hoje, como é que se dá a relação, depende dos setores. Você pode olhar, por exemplo, agora, durante a pandemia, para ver como os Estados Unidos e o Estado americano reorganizou suas relações com certos setores industriais e está obrigando que eles saírem das cadeias globais, está obrigando que eles se voltem para dentro da economia nacional em termos de uma estratégia de proteção do interesse nacional. Nesta epidemia, na próxima epidemia, em qualquer guerra, está certo? A economia americana, não é talvez a mais mercadofílica de todos, entende? se você olhar o sistema deles de financiamento de pesquisa, como se chama o Darta, você verá o que eles consideram como setores estratégicos de financiamento. Estratégico é aquilo que é importante para a guerra e você perceberá que, na perspectiva do Estado americano, indiferentemente, é óbvio, do Uruguai, do Paraguai, ou sei lá, quase tudo é estratégico para a guerra. do ponto de vista médico, do ponto de vista da pesquisa básica, da biologia, da botânica, do que você quiser. E todos recebem dinheiro de financiamento estatal para a pesquisa na perspectiva de que são, porque só entra no Darta quem é estratégico. Estratégico é importante para a preparação para a guerra e, na perspectiva americana, tudo é preparação para a guerra. O capital privado tem, digamos, um super olho panóptico controlando e estabelecendo redes de inovação e de criação e tal, como agora estão fazendo, correndo para enfrentar a situação da saúde, para enfrentar o armamento hipersônico do novo armamento russo, para enfrentar o 5G chinês, enfim. Nessa hora, todo mundo corre para o príncipe, o príncipe corre para eles, todos se juntam, vão junto, depois se separam. isso é que é a virtude, a força desse modelo que os europeus inventaram. Com relação à... Com relação à crítica à globalização, sim, mas não chega a me parecer uma grande novidade, porque, digamos, essa onda globalizante agora e a própria ideia e utopia da globalização como caminho da cosmópolis liberal é uma peça essencial da ordem liberal internacional, como utopia. E, nos anos 90, foi, digamos, a pedra angular da utopia liberal era a esperança, a expectativa de que a economia, a globalização, não apenas financeira, mas produtiva, seria convergente para a humanidade, do ponto de vista da riqueza e o escambio. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que não foi convergente, a desigualdade aumentou de forma gigantesca, a começar pelos Estados Unidos, espantosa, não falar de uma sociedade que hoje é noite que prefiro não me incomodar, dessa forma, por esse lado, mas, entende? Então, foi extremamente desigualitária do ponto de vista de nações e do ponto de vista de classes sociais. Além disso, deu com a cabeça na porta na crise de 2008 que teve epicentro nos Estados Unidos e arrebentou tudo, depois refizeram, os Estados Unidos evidentemente saíram na frente, blá, 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 mas mais a desigualdade aumentou. Então, toda a ideia da utopia convergente foi para o balaio. E a ideia das cadeias globais de produção e de estar como integração foram para o balaio. Agora, você resolveu cortar todas as relações econômicas para a China e acabaram essas cadeias producidas. Basicamente, ou elas saíam de Pequim ou elas saíam dos Estados Unidos. Bom, então, o resto eram penduricalhos aqui e lá e acolá. Está certo? Então, você está em um período de refluxo protecionista que já vem de antes. Eu me lembro que eu escrevi um livro em 2007 que já se chamava A Nova Geopolítica das Nações, advertindo para essa tendência, que vinha com viés conservador e no limiar, no limite, fascista, reacionário, blá, 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 que é o que está aí. Está certo? Sobretudo nos Estados Unidos e aqui no nosso país. Mas em outros pequenos lugares também, por vários lugares, disseminado de forma. Mas não é diferente do que passou nos anos 20 e 30 na Europa, que também viveu a primeira grande onda da globalização, que é uma outra coisa que fazem, em geral, os teóricos da sucessão hegemônica aproximarem com muito carinho o modelo da sucessão inglesa, o modelo da sucessão suposto americana. Está certo? Então, ali também houve uma globalização imensa, o primeiro grande surto de globalização financeira, depois de 1870, o padrão ouro, libra, e parará, e por aí vai, com a desregulação dos mercados, aí de repente, puff! Como se fosse um raio em céu azul, a pontezinha de Sarajevo e a primeira guerra mundial, ainda a década de 20, ainda foi uma década do... Enfim, uma espécie dos anos dourados, não só do chess, mas também da finança, e depois, pum, a explosão de 30 e a segunda guerra mundial. Então, aparece também o fascismo, aparece também o nazismo, aparece também as relações de tipo protecionista nacionais, mais violentamente à direita, entende, ou em posições mais próximas da social-democracia, do socialismo, mas certamente não liberais. É o momento em que os liberais ficam em refluxo, como agora. então, digamos, nesses períodos de turbulência na ordem internacional, marcados pela ascensão, conflito entre quem acende e quem deve, é normal uma grande desordem interna do sistema, também social dentro dos países, com revoluções que podem ter sido lá atrás camponesas e podem ter sido proletárias no início do século XX, podem ter sido rebeliões fascistas, enfim, uma sublevação social que pode ter pipocado em vários cantos, como agora, há vários sinais pipocando em vários lados. Não há nenhuma, longe de mim, tentar fazer nenhuma dessas macro teorias que estão, então vem o ciclo hegemon aí da revolução social e aí enfia não sei o que e bota não sei o que. A história não se move assim. Isso é muito bonitinho de ler e tal, mas não... Enfim. Mas, por fim, a pergunta, e eu acho que, aliás, essa minha última afirmação, a história não se move assim, é bonitinho, mas não bate com a realidade, eu acho que vale para a pergunta sobre a eleição Trump e Joe Biden, já o Biden, mas agora em novembro. Seja que o Biden chegue até lá ou não, sei lá. Eu acho que, do ponto de vista da política externa americana e dos grandes atores que comandam essa política externa, é muito pouco provável que haja grandes mudanças, ganhem o Biden ou ganhem o outro. agora, uma coisa que é essencial, por isso que eu falei, é esse paradoxo, está certo? O pacifista Obama, Obama, jogou mais bombas, se entende, do que o Trump, que não pode dizer que seja um belicista, porque ele ataca todo o tempo a guerra, está certo? Então, e as manifestações, que não sei se vocês estão acompanhando, nos jornais, mas também nos canais americanos de sucessivos militares, de alto padrão, generais americanos da reserva e agora também da ativa, do Pentágono, estão manifestando cada vez mais contra o Trump. E o outro dia já se falava nas redes internacionais de notícia na possibilidade que a Condoleça Rice fosse vice do Biden, o que significaria uma espécie de aliança dos democratas com os falcões militares e com os republicanos digamos padrão Bush. Entende? Então, por esse lado, não... E pode ser até que nessa configuração ele dê o Ministério da Saúde e dê o Ministério da Saúde e dê um viés mais social-democrata nesse lado, mas não tem. Não dá para você usar esquemas... Por isso, acho que nas eleições americanas em geral, eu pelo menos, me dedico um pouco a esses assuntos há alguns anos. Em geral, não discuto muito nem presto muita atenção. Deixe chegar a eleição e depois ver o que sai. Mas, com certeza, a proposta que o Trump tem nesse momento, isso independente da coisa espantosa que esse cidadão, mas a proposta que ele tem do ponto de vista da organização internacional, por mais que ele queira fazer um cerco à China, tem uma ideia de multilateralismo vestuvaliano, não íbero-cosmopolita, na base de quem tem arma, entra no jogo, quem não tem, fica a margem, que pode ser a medida do ponto de vista exclusivamente guerras, bombas, mais pacifista do que uma gestão bairro, que deve manter a animosidade com a China, deve retomar a animosidade com a Rússia e avançar, deve diminuir com o Irã e deve aumentar na Venezuela. por exemplo, só para dar uma ideia, se eu fosse brincar de pitonista. Então, é muito difícil dizer que haja uma grande mudança. Não, certamente, como sempre, se você tira um direitista reacionaríssimo, xenófobo e tudo o que você quiser e coloca um homem de centro que sabe falar, que já leu três ou quatro livros na vida, enfim, que não é o caso do Trump, que é um animador de televisão de baixíssimo, então, já é um alívio gigantesco. Acho que nós, brasileiros, estamos suplementando isso. Mas isso não quer dizer que haja alterações substantivas e positivas na política externa. Você até pode ter alterações e para pior, em alguns casos, para melhor, em outros casos. Se fosse pelo bolso, o Bolton já teria invadido a Venezuela e, provavelmente, o Irã. Quem tirou, quem parou esse jogo foi a administração, o Trump, sei lá, que tiraram o Bolton. Daí que o Bolton foi, de certa maneira, se aliou com os democratas na jogada do impeachment, que não deu certo. E é essa mesma jogada que o Bolton começou que deve seguir com a condolência e com esses militares todos do Pentágono que, no fundo, estão tirando o apoio ao Trump. Alguns, até, ou acho que o Powell até já declarou apoio ao Biden. se o futuro é difícil de prever ou caso da política americana, é melhor esperar novembro. A menos que você seja obrigado com jornalismo, tem que escrever, tem que especular, tem que... Eu acho que acabamos dentro do tempo... a coisa do Clash of Civilizations. Sim, tem algo disso, tem algo disso. Exatamente quando eu falei que uma novidade dessa nova sucessão hegemônica, que eu não sei se é isso aí, nem creio que seja assim, é o fato, exatamente, que você tem uma mega civilização com camiseta de Estado Nacional. tanto no caso da China quanto no caso da Índia, que são duas grandes civilizações e gigantescos impérios populacionais. Esses caras têm... Portanto, por mais que eles não queiram, digamos assim, e essa é também uma diferença total para pensar em termos de Guerra Fria, é que esse enfrentamento que está posto sobre a mesa não tem um vigor ético, ideológico. Os chineses, pelo contrário, estão sempre batendo a tecla na ordem internacional liberal, que para eles é vantajosa nesse momento. Mas eles estão sempre batendo nessa coisa, no texto da saúde, da pandemia, das vacinas, dos bens públicos. Entende? Eles são hoje os bem comportados da ordem internacional. Então, mas não há uma... Digamos, os chineses não estão na Venezuela vendendo confusso. Nem os indianos estão na África levando seus deuses e, quem sabe, budismo, sei lá o quê. Não, não tem. Não tem. Todos, nesse sentido, dentro do jogo, estão se movendo com base na lógica do interesse nacional. Como é que define o interesse nacional? Esse já é outro problema, mas está a ver que nos Estados Unidos está muito difícil de definir. Ou, pelo menos, é difícil de definir como implementar o interesse no qual todos estão de acordo, que é manter os Estados Unidos como potência imperial global. Ponto. Tá bom? Muito bem. Então, só para a gente ir encerrando essa aula, lembrando a quem está aqui assistindo pelo webinar ou pelo YouTube que a próxima aula é quarta-feira, das 10h ao meio-dia, com o Celso Amorim. Durante a aula, muitos dos que estavam acompanhando comentaram de maneira satisfeita que a aula foi muito densa, com muitos conceitos. E eu queria aqui lembrar duas frases de um autor que o Fiore citou, curtinhas. Uma em que ele dizia que se a aparência fosse igual à essência, não haveria ciência. E a outra, também do Marx, no prefácio à edição francesa do Capital, ele dizia não existe uma estrada real para a ciência e somente aqueles que não temem a fadiga de calgar suas trilhas escarpadas têm chance de atingir seus cumes luminosos. Em suma, tem que estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender e dar trabalho. Não é fácil. Então, eu queria agradecer ao Fiore pelo tempo que ele dispensou. Eu acho que tem, só para completar a outra coisa, eu acho que tem duas frases nessa direção que eu gosto. Uma é do próprio Maquia Vial, famosa, que eu estou querendo falar do que as coisas como são e não como eu desejaria que fosse. E a outra é do Freud, que fala que o esforço da ciência, quase que ele diz que é um esforço triste, porque é um esforço que vai contra o princípio do prazer. É isso mesmo. Então, a gente buscou oferecer nessa atividade aqui uma atividade de alto nível, qualidade, e a gente agradece muito ao professor Fiore pela contribuição que ele deu. Passo para o Lindbergh para fazer o encerramento. Não, é só 30 segundos, 30 segundos, Walter. Eu quero agradecer muito ao professor José Luiz Fiore, vocês que estão fazendo parte desse curso. Olha, professor, eu participo de muitos debates, mas eu acho que sobre a questão internacional, a qualidade dessa aula aqui é impressionante. A gente gravou essa aula, nós vamos divulgar também essa aula. Eu queria esclarecer para as pessoas que participaram, Walter Pomar, você que foi o curador desse curso, você que é professor de Relações Internacionais também da Universidade Federal do ABC. Uma parte das pessoas conseguiram assistir pelo webinar, deu problema, a outra parte conseguiu assistir pelo YouTube. Nós vamos tentar corrigir isso que houve hoje. Na próxima quarta-feira, a aula começa às 10 horas da manhã com o Celso Amorim. Todas as aulas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas. E eu encerro reforçando o apelo para inscrição no curso de comunicação digital, que vai começar na próxima segunda-feira. É um curso que vai acontecer em cima de oficinas práticas sobre WhatsApp, sobre Instagram, sobre Twitter, YouTube. Nós vamos ensinar como derrubar páginas que produzem fake news. Então, eu quero reforçar esse apelo para que vocês se inscrevam também nesse curso de comunicação digital. Ao todo, o professor Fiore, participaram hoje 1.051 pessoas dessa aula. Quero agradecer a todos, agradecer em especial ao professor José Luiz Fiore e a Walter Pomar, diretor da Fundação do Celso Abrão. Um abraço, até quarta-feira.